Senhoras e senhores, depois de muito tempo sem gravar nada aqui para o canal, bora agora, estou voltando a pedalar, há muito tempo que eu não dava um pedal e tal, comprei de novo a bike tentando voltar, tentando perder esses sei lá quantos quilos a mais que eu estou e para ajudar comprei um farolzinho ali no AliExpress da Rock Bros, uma marca chinesa aí, mas que tem feito produtos de muita qualidade e é isso, fazer um unboxing aqui, depois um teste que é o que interessa, ficar vendo gente abrir pacote também não faz muito sentido, mas vamos lá, além de abrir o pacote depois já mostro o teste, bora, vamos ver aqui, primeiramente foi bem embaladinho, para quem quiser comprar aí no AliExpress, chegou em coisa em torno de 20 dias para chegar, é muito rápido, achei muito rápido, não fui taxado, passou sem as taxas e é isso, esse modelo aqui que eu comprei, eu vi ele no Brasil em torno de 220, 240 reais e lá saiu a 99, então é isso, deu mais de 50%, mais da metade do preço, beleza? bora, vamos abrir, vamos abrir, pacotão, veio embaladaço aqui, muito bem embalado, vamos ver se eu não destruo nada, a caixa veio com um amassadinho aqui e tal, obrigado Correios e mais no mais, tudo certinho, tudo zero, lacradinha, bora, vamos abrir esse lacre aqui, ó, é o Rock Bros de mil lumens, teoricamente né, vamos ver se não mandaram um tijolinho aqui da China para mim também, ó, está abrindo, e peraí, tem coisas embaixo e em cima, ó, é isso, ó, e ele vem assim, veio aqui dentro, é, com plástico aqui e tal, muito, muito bem embalado, muito bem mesmo, vem aqui, as presilhas de metal, presilha de metal, aqui um padrãozinho, se não o mesmo, mas muito semelhante ao Garmin e tal, com a presilha para guidom, vários adaptadores para tamanhos diferentes de guidom, enfim, outra presilha aqui, que, sei lá, não sei muito bem ainda onde ela vai, aqui mais um suportezinho que eu acho que vai na lanterna, não é isso? Chavinhas, peraí, bom, enfim, ó, duas alens de dois tamanhos diferentes, que deve ser para usar ali na fixação, dessas peças todas, vamos lá, bom, enfim, não vou tirar a outra, veio um parafusinho aqui também, ó, esse parafuso aqui, que também faz parte ali daquelas peças e tal, para prender no guidão, mas vamos ao que interessa, né, farolzinho, não sei se ele veio com carga, não, não veio, veio, caralho, brilhou tudo aí, né, ó, enfim, veio aqui, farol muito bom, três, vamos tentar aqui de uma maneira que não ofusque a câmera, mas ó, pelo que diz na embalagem, são três intensidades diferentes, essa é a maior, a média e a menor, vamos ver se tem o intermitente, acho que não, mas se eu descobrir, eu falo na trilha, beleza? E é isso, bora, agora vamos para o teste, vamos ver como é que ele é na vida real, quanto tempo dura de bateria, vou dar uma carga completa nele agora e bora para a trilha, beleza? A gente se vê na estrada, é isso, valeu! Ele tem quatro amplitudes, quatro potências, a mais alta, a um pouco menos, menos e essa a menor, agora nós vamos fazer um teste aqui de quanto tempo dura essa bateria, se ela é bem presa aqui ao canote, se eu tive algum problema com os, com as presilhas, com o sistema dela de fixação ao guidão, enfim, aos poucos vou passando aí para vocês as impressões gerais, mas uma coisa que eu achei bem legal, ó, é que esse sistema semelhante ao Garmin aí, ó, qualquer GPS de girar, ele permite um desengate muito rápido, ó, muito rápido da lanterna, né, fazendo dela uma lanterna de mão, caso eu precise fazer alguma coisa, descer, ir no mato, consertar uma bicicleta, ele ajuda bastante tendo esse sistema de desengate rápido aqui, que é muito prático, e é isso, agora vamos andar que é o que... Já em casa, praticamente três horas de pedal, e agora ele começa a piscar freneticamente aqui, como quem vai apagar, ainda na intensidade máxima, desde o início, foi a noite inteira de intensidade máxima, três horas, é o que eu suponho então que na menor potência aí, a gente vai conseguir chegar pelo menos o dobro disso, seis horas mais ou menos de pedal, o que é muita coisa para um farol desse tamanho e desse peso. E é isso senhoras e senhores, esse foi aí o nosso unboxing, review com test ride, enfim, do novo farol RHL 1000 de 1000 lumens da Rock Bros. Bom, extremamente aprovado, muito bem feito, fiz um pedal com ele e assim, peguei pirambeira, peguei ali uma sessão de costela de vaca, com a estrada bem ruim mesmo, com muita trepidação e nada de barulho, nada fora do lugar, a caixa de alumínio muito bem feita, aqui tudo muito bem preso, aqui ele já com a presilha de prender no guidão da bike, e enfim, extremamente satisfeito, um farol leve que durou aí ligado no máximo, na potência máxima, durou mais de três horas direto, então ele aí numa potência mínima ou na potência média ali, que é mais do que suficiente para rodar em condições normais, ele com certeza vai passar aí de cinco, seis horas de rolé tranquilamente. Então, super aprovado, é isso, e bora, continua seguindo a gente aí, curte, compartilhe os vídeos, e em breve, novas aventuras, novos vídeos de produtos, rolés, viagens, enfim, tamo junto, valeu? Bora, só vem com o tio Ribas, é nóis!